Tem que respeitar essa mulher Caiu, tropeçou, levantou, seguiu Chorou, mas ninguém nem viu Nasceu para superar, sem reclamar Nada nesse mundo a faz desistir Foi treinada pra seguir Deu um tempo no amar Sabe se valorizar, porque é Mulherão da porra O Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai E da vida quer mais Do que morrer de amor Se a vida te oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maquia e sai Do salto ela nunca cai Gosta de se vestir e se portar É sexy sem ser vulgar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela é Um Mulherão da porra Um Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar No frio ou no calor No frio ou no calor O Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Não cansa de estudar No frio ou no calor Mulherão da porra Mulherão da porra Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Tem que respeitar